É como volar E a caída, dormir e soñar E vivir mil vidas Uma bendição, um poder a crecer Um novo coração, um novo renascer E gritar, sentir e pensar Que juntos vamos a conseguir Música É como viver em um mundo de cristal Abrazarte e sorreir E a nada é igual Uma situação é tão leve em mim E esta ilusão Só se deve a ti E gritar E sentir E pensar Que juntos vamos a conseguir E gritar E sentir E pensar Que juntos vamos a conseguir Música 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 Música